O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Corredor estreito e escuro. Um garoto anda de skate com os prédios alfândega. No jardim, homem varre folhas de árvores. Menina passa com vassoura de palha e um saco de lixo preto. Banco de cimento com escrita. Aos moradores da CEL. A diretoria. Gestão 58 e 59. Sobre fundo preto. Um lugar para chamar de CEL. Olá, bem-vindos a mais um Cine Federal. Retratar o cotidiano de estudantes que moram em um dos locais mais tradicionais de abrigo estudantil do Paraná foi o mote da série Um Lugar para Chamar de CEL. O documentário aborda as dificuldades, alegrias e dramas de cinco personagens diferentes. Eu tenho aqui no estúdio hoje a Marildo Martins, diretor, um dos diretores da série e também produtor audiovisual. E Patrícia Valtric, que é atriz e também faz parte de uma das retratadas em um dos episódios. Sejam muito bem-vindos ao Cine Federal de hoje. Muito obrigado por aceitarem o convite para estar aqui hoje. Obrigado. Como que surgiu a ideia de fazer essa série, Marildo? Então, eu morei nessa casa quando vim para Curitiba. O primeiro abrigo aqui foi a casa do estudante universitário. E aí eu vim aqui para começar a estudar na área cultural. Fiz um curso de produção cênica na Federal, depois entrei para a área de cinema. E os meus primeiros projetos que eu comecei a desenvolver, que eu queria dirigir, roteirizar, envolviam a CEL. Então, era em 2014, por aí, comecei a desenvolver, ia fazer algum documentário, tinha até escrito algumas chamadas. E surgiu de uma chamada específica que tinha uma linha que pedia projetos de série, que aborda jovens que saíram na periferia, que ingressaram no ensino superior, enfim. E esse tema dava certinho para fazer algo que envolvesse a CEL e os moradores. Aí que eu comecei a desenvolver o projeto mais a fundo. Comecei a fazer essa pesquisa de quem poderiam ser os personagens. Lembrando que é um lugar que existe desde quando a CEL? CEL é desde 1948. Então, já... 60 anos de fundação. 60 anos de fundação, né? Então, assim, é um lugar ultratradicional. Deve ter um monte de histórias, já acolheu, assim, gerações de estudantes, não só da Universidade Federal do Paraná, mas de, enfim, de outras instituições de ensino também aqui de Curitiba. Praticamente todas, né? Porque até tem uma confusão, na verdade, que surge aí que atrelam a CEL e a UFR. E esse é um diferencial da casa, né? Exatamente. A casa, ela é uma casa autônoma. Que a casa do estudante universitário, ela é a casa para todo mundo, né? E daí existem a CEL, que é só para meninas da UFR. Aí tem outras casas que têm outros modelos de administração, tipo a Cine Brac, que tem o auxílio de um grupo. Mas a CEL é uma das, é a única da América Latina, se eu não me engano, que tem, ela é autônoma, ela não depende de nenhuma instituição. Ela se mantém, né? Por si, assim, tem a sua própria administração. Por forma de eleição, tem toda uma administração interna que é sustentada pelos próprios moradores. É um espaço bem democrático, vamos dizer assim. Ela foi, ela surgiu, quem, a existência dela se deve ao movimento estudantil do Paraná mesmo. Eles que batalharam, conseguiram levantar, alguns até, tipo, em algum período ajudaram na construção, propriamente falando. Teve estudante que foi lá realmente construir mesmo a casa e ela é administrada por eles mesmos, pelos próprios moradores. Qualquer pessoa, tipo, tem os três conselhos, para você participar dos conselhos você tem que ser eleito. Esses conselhos são formados por moradores, as contas, tudo é pago, tudo é administrado pelos próprios moradores. Não existe, ela tem que prestar contas, por exemplo, para o Ministério Público, porque o prédio em si foi doado pelo governo. Então, tipo, quando surgiu, mas hoje qualquer coisa que acontece lá dentro, são os próximos moradores que tem que resolver, desde problemas até tudo. E que a instância maior, eu acho que o Ministério Público, né? Então, prestar contas para provar que não existe nada de errado. Mas, assim, em geral, é as pessoas que fazem as coisas lá. E que caminhos que te levaram até a CEL? Eu vim para Curitiba para fazer teatro na PUC e, assim, minha família não tinha dinheiro para me manter. Então, eu vim para cá, eu comecei a trabalhar e eu morava na época com as meninas que faziam o FPR, que eram da minha cidade. Só que acabou que era muito longe da PUC, que é onde eu estudo, e era muito dificultoso tudo. Aí, eu fui procurar lugares, pensões repúblicas mais perto da PUC e elas eram muito caras. E daí, um rapaz que morava na CELU, ele falou, ah, está tendo processo seletivo para a CEL. Eu falei, mas não é só de homens lá? Ele falou, olha, eu acho que esse ano abriu para menina também, tenta. Aí, eu fui e a gente já estava tipo, ah, e agora? Se não for, lascou. E aí, acabou que deu certo. Foi a primeira banca feminina e daí acabou assim. Aí, eu estava tipo, meu Deus, eles não vão me querer porque eu acho que eu não sou pobre o suficiente para morar na CEL. E foi uma das bancas que entrou todas as meninas, porque a gente estava abrindo uma ala que era só feminina. Então, aí entrou todas as meninas naquela época, eu entrei e fiquei lá dois anos. Aí, agora eu não estou mais mesmo. Ah, sim, mas foi esse período que você passou que é justamente esse que é retratado aí durante a série, né? Isso. Nesse episódio. E aí, como que foi daí você encontrar esses personagens? Como que você encontrou a Patrícia, por exemplo? Nossa, sério. É que assim, quem trabalha principalmente em audiovisual está acostumado com a questão do tempo, né? Os projetos sempre demoram, principalmente eu que estou focando mais a parte de produção, sempre demoram muito. Então, desde quando a gente começou a fazer o roteiro até efetivamente filmar, passou mais de um ano. Sim. Muita coisa aconteceu, na verdade. Até a série ser terminada, muita coisa... A gente brinca que é uma mentira hoje. A série é uma mentira. A série, ela já surgiu sendo quase uma série histórica. Aham. Pelo tempo. As pessoas já tinham passado, de repente, pelo... Era tipo, ah, você é caloura, você está no segundo ano, você está no terceiro ano e você é o presidente quase formado. Aí, o presidente saiu da casa, que era no primeiro ano e já estava terminando a faculdade e daí, tipo... Tudo mudou. É um período que parece longo, mas na verdade não é, né? Ele passa muito rápido, né? É que quando a gente... Muito rápido. É até... Demorou... Foi um ano e pouquinho, assim. E eu pesquisei, assim, é... A primeira pesquisa foi... Eu tinha acabado de sair, então eu tinha vários contatos, várias... Algumas pessoas eu ainda conheciam. Alguns dos personagens da série eu já conhecia antes de filmar. Por exemplo, o Luiz, que é do quinto episódio. Que ele era... Na época, quando eu tinha acabado de sair, ele era o atual presidente, quando estava desenvolvendo o projeto. Uhum. Quando a gente filmou, já não era. Ele já tinha saído, já. É só que ele era presidente do outro conselho, do Conselho Curador, que é o único que tem pessoas de fora. Uhum. E os outros personagens, um dos critérios utilizados era ser de períodos diferentes. Então tinha... Quando eu fiz o projeto, a personagem Ana, ela não tinha nem passado na banca. A gente tinha o risco dela não entrar no céu, aí ia ser totalmente diferente. Mas ela entrou. Acabou entrando daí. Entrou felizmente. Mas aí você tinha que contar aquela história que estava lá, né? Digamos. Mas é claro que tem a mudança, porque afinal de contas a gente está falando de documentário, então a realidade ela não é exata. Ela só tinha sobre as pessoas, né? Exatamente. É que manteve muita coisa. Certo. Mudou um pouquinho e teve muita coisa nova. Muita coisa foi se descobrindo assim, conforme a gente foi entrando em pré-produção e trazendo as outras pessoas, muita coisa foi mudando, né? E eles, os que eu não conhecia, eu usei Facebook, as redes sociais, ó. Novos métodos de escrita e documentário. Então foi por ali, fui pesquisando, tem uma página, um grupo da Casa Estudante que eu fui olhando, stalkeando mesmo todos os atuais moradores. Eu queria, como era assim, era um novo momento para a Céu, tinha acabado de ter a primeira banca feminina, eu queria colocar no mínimo metade dos outros personagens serem meninas. Então, já foi a primeira que fui pesquisando, foram esses. Aí foi tentando pegar... Meninas, tinha eu e a Ana. Eu que fui da primeira banca, a Ana que já pegou, tipo, o bom de andando, né? Então já é de uma fase diferente. Então, assim, os ideais e as ideias e como ela vê a casa eram de uma forma muito diferente. A gente entrou num acel que, se a gente usasse, tipo, sei lá, ia assistir televisão, o cara chegava e dizia assim, ah, aqui ninguém vai ver novela, aqui é casa de homem. Então a gente ficava assim, tipo, ah, meu Deus, o quê? Então, daí ela já entrou num momento assim, tá, essa primeira conquista, digamos, a gente já tinha quebrado. Aí era um... É outra visão que você tem no mesmo lugar, né? Então, acho que o mais legal é isso. Tipo, tem o Luiz, que ele entrou na casa faz o quê? Nove anos, dez anos atrás. Então, ele pegou um acel muito diferente da que a Ana pegou, que entrou, que foi a última, né? De nós todos que entrou. Então, assim, legal esses contrastes também de ideias e como você vê o mesmo ambiente. E o quê que acel te ensinou, assim? Convivência. Convivência. Negociação. Negociação. É muito complicado, assim, você viver com 250 pessoas em um ambiente que você tem que decidir coisas e deliberar e que envolve dinheiro, que envolve vidas e tempo, né? Decidir coisas e saber compartilhar e acho que é o maior aprendizado, assim. Você cria tato, você pode trabalhar em RH depois, você pode trabalhar com gestão de qualquer coisa, assim. Você ganha várias ênfases, assim, administrativas. Tem gente que põe no currículo do Facebook e morei na CEL. Então, lá, já tenho uma referência a mais, assim, pra vida, né? Ok. E a produção em si, como é que foi, assim, pra você, enfim, uma vez tendo os personagens, daí você foi gravando, né? Nesse episódio específico da Patrícia tem uma volta, digamos assim, né? Ela vai até a cidade dela, a gente conhece a família dela e tal. Sim, sim. A gente tinha, em tese, um formato, né? A gente decidiu, a gente foi... E quando a gente aprovou o projeto, a gente só tinha um esboço de roteiro. Não era um roteiro, assim, detalhado. Claro, claro. Então, boa parte do roteiro foi feito durante a pré. E a gente, na pré, a gente visitou as cidades. Na verdade, o formato era. A gente começa filmando eles no dia a dia deles aqui, na CEL. Os que estavam fora, a gente filmou fora já, né? Na casa dele. E na universidade, como eles estudam, que curso eles fazem, o cotidiano deles na universidade. E aí a gente volta pra cidade de cada um pra entender de onde eles saíram. Ok. Por que eles saíram daquela cidade, ver um pouquinho das imagens, porque são cidades bem diferentes, assim, umas das outras. E conhecer famílias também, de famílias diferentes, de configurações de famílias muito diferentes também. E, então, eu acho que a coisa mais legal, assim, da série, além de ver essa... Eu fui conhecendo os personagens, assim, tipo... Ah, tem várias entrevistas, né? Tipo, ah, o Marildo veio e fez uma entrevista. Aí, daqui a pouco, com as duas semanas, ah, então eu queria conversar de novo, porque eu acho que tem alguma coisa que não ficou muito clara. Tá bom, daí vem e faz outra entrevista. Aí, de repente, minha mãe me liga, assim, ah, então, veio um monte de gente perguntar umas coisas aqui. Aí eu falei, deu, Marildo, você foi? Ah, a gente foi pra renegrir. Avisa sua mãe, só que ele não falou quando, sabe? Certo. Falei, ah, mãe, vai chegar alguém aí, em algum momento, perguntar alguma coisa, que eu não sei o que é. Aham, aham. Esse processo de várias perguntas, e daí vai descobrindo uma coisa que... Pra gente, tipo, conta algo relevante sobre a sua vida. Você não sabe o que é relevante. Você fala algumas coisas, né? Aí a pessoa descobre outras coisas que você não tinha falado, daí tem tudo isso. Começa a cutucar no sentido... É que as pessoas são bem processos abertos, assim, né? Imagine, né? Quanta coisa se a gente estivesse contando aqui, né? Provavelmente a gente pode terminar de gravar esse programa agora e vai faltar alguma coisa que, ao falar sobre a série, a gente não vai conseguir abordar, né? Porque é isso, né? Eu acho que essa coisa, essa interação, principalmente no documentário, tem muito disso, né? Você não tem uma estrutura fechadinha, assim, que tem que ter cena após cena, como que começa. É tudo... A realidade, às vezes, surpreende a gente bastante, assim, né? E o resultado, depois desse processo todo, é tipo, a gente foi assistir e falou... Nossa, mas teve um monte de coisa que não entrou porque... Foi, tipo, foi muitos dias. E você filma muito. Foi, tipo, 30 diárias e, tipo, só comigo. Foi dois dias em Rio Negrinho, mais uns quatro dias em Curitiba. Então, era muito material. Muita coisa também. Pra caber em 26, fiquei cravada pra TV. Entra essas questões de produção também. Então, eram 26 minutos e são muitas... Tem outras pessoas envolvidas. Então, por exemplo, tinha... Nós fomos em dois diretores, eu e o Guto, né? Que dirigimos a série. Eu que fui, em tese, o criador. O Guto ajudou a escrever roteiro. Mas quem trouxe a ideia, eu que trouxe os personagens... Eu tive mais contato com os personagens. Eu que tava diretamente relacionando com eles. E o Guto cuidou muito com o diretor de fotografia, com a equipe técnica. Então, a gente chegou na ilha de edição com o material X. Tantas horas. Aí tem a figura do montador, que ele também é criador. Então, muitas cenas... Eu tive cenas que eu adorava. Cenas, frases, pontuais... Que varão... Mas é o cara que não tá envolvido. É o cara que não tem nada... Essa paixão que você faz quando tá filmando. É até bom que o montador não participe de nada. O garoto escreveu, demorou um ano pra sair o projeto. Daí fica um ano com as pessoas, um mês e pouco, gravando. Você cria um apego. Você mora nesse universo, né? Tudo é lindo, né? Tudo é importante. O montador já é amigo de todo mundo. Ninguém conhece ele. Você não conhece o montador, o Wellington, a Ana. Ninguém conhece ele. Mas ele assistiu tanto, que é bastante material mesmo. É muita entrevista. Teve entrevistas que foram muitos minutos, até horas. Então, a partir da gente, ele já conheceu os personagens, o enfoque. Mas editando também... Eu já tive uma coisa meio parecida assim, sabe? Por exemplo, eu não te conheço, mas eu editei, por exemplo, esse material, né? Aí eu posso te encontrar na rua, já chegar e te pedir... Oi, tudo bem? Você não faz a mínima ideia de quem você é, mas... Você é tão, tipo, conhecida, tu vi tanto, né? Parece que eu conversei tanto com você, mas não é, na real. É tipo... Vendo você se reconhece, assim? Ou é tipo uma outra, Patrícia? É muito engraçado ver o resultado de um documentário que conta a sua vida e você tá vivo pra ver isso, sabe? Porque, geralmente, você vê documentário de gente que já morreu e história... Certo. Aí é muito engraçado ver isso, assim. Mas... Eu acho que eu me reconheço. Só que, assim, com a montagem parece que falta alguma coisa, sabe? Você sente isso, tipo, será que é só isso mesmo? Mas... Eu gostei do resultado. E... Foi interessante, assim. Certo. Ajudou você a perceber alguma outra coisa sobre você mesma? Não? Acho que não. Ok. Ok. E assim, Amarildo, depois, vendo os outros personagens, né? Como que eles também têm essa questão de se ver e tal? De chegada? É... Não, todos. Acho que a coisa mais estranha é se assistir ali. Eu acho que é um... É. Porque você sabe a sua história e daí, então, todos ficaram meio... Ficam incomodados, né? Os pais deles... Eu acho que a família é alguém que vai... Assiste muito mais... É, gente... Mais vontade, assim. Mais isento. Mais orgulho. Mesmo aparecendo, a família assiste mais... Mais... Mais assíduo, assim. Gosta mais. Gostava pra... Por exemplo, a turma... A minha mãe... Minha irmã filmou os episódios pra ela assistir, pra mostrar pro resto da família. Então... É um outro... E daí tem a... Uma das meninas... Dos personagens, a Ana, ela é enfermeira. Então, tipo, ela é a que é mais descolada. É engraçado isso também. Sim, sim. O psico, que é o Luiz, que é um dos personagens, ele fazia teatro. O Amarildo fazia teatro. Eu faço teatro. Aí tem o Wellington, que faz engenharia, que é tipo... E a Ana, que faz enfermagem. Só que... Ela... Durante a série, ela nega muito a arte. Só que era tipo... Segundo ela, uma paixão recolhida, assim, né? Que ela diz... Ai, porque eu faço algo pros outros. Porque arte é um negócio pra você. E a gente fica... Qual que é o problema? Ela cita três vezes. Ela cita três vezes. Faz tal coisa. Porque, em tese, é melhor do que arte. Artes. Porque é melhor do que artes. Aí, eu acho que ela terminou a série assistindo. Mas ela gostaria de fazer artes. Eu quero fazer artes. Eu acho que ela... Deve ter assistido terminado isso. Queria fazer artes. É... Ela vai assistir agora em entrevista, gente. Mas é isso, assim. Daí tem esse negócio de se assistir a Ana, se odeia. Ela diz assim, não quero ver, não quero nem ver essa série. Porque... Aí eu faço propaganda, né? Porque, de uma forma ou outra, tá me promovendo. A gente precisa ser conhecida pra... Aham. Assim... Pra minha área é bem importante. As pessoas saberem que eu sou atriz. Certo. 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 E, assim... Depois, né? A gente tem imaginado o Céu aí, né? Ter retratado ela. Céu. Tal, ter feito a série. Você... Enfim, que outros planos você tem? Que que tem? De fazer, assim, mais alguma coisa nesse tema? Ou... Enfim. Né? Esse interesse por história também, né? É. Agora eu tô... Eu trabalho numa produtora que a gente faz muita coisa documental, ou ficções que tem embasamento também, ficções históricas, algumas coisas que provavelmente a gente faça aqui pra frente. E, quando eu tava fazendo o projeto da série da Céu, ele surgiu de um outro projeto que eu queria, que era um curta, né? Que é um curta que eu já deveria ter gravado, que é um outro... Que é um curta que foca exatamente o que é a Céu na maneira como ela funciona. É um filme sobre funcionamento, é uma imersão no funcionamento dessa estrutura. Que é o filme que quando as pessoas pensam, o que que é a Céu? Ela pertence ao tal? Ela assiste isso e ela entende, vê os problemas. Temos esses problemas que a Patrícia falou de como é gerir, de ter que trabalhar pra Céu e trabalhar fora e ter que estudar. Então, tem esse curta que eu ainda vou filmar, que eu era pra ter filmado ano passado, mas por causa da própria série eu não consegui ter agenda e agora por causa de outros trabalhos eu não consegui realmente... E que a Patrícia participa também, porque foi feito junto e nesse ela vai estar interpretando. Também é personagem lá. Eu sou blogueira, né? Não, ela interpreta. Ela interpreta o personagem. É um personagem que mora na Céu ainda, né? Ok. Ele é usado pra explicar um pouco... Ela vai ser uma atriz, ela vai ser uma personagem, é quase um documento. É uma visita guiada. É uma visita guiada. É uma visita guiada a Céu. Você é a host, assim, vai apresentar a Céu. Exatamente. A Céu. É uma visita guiada que vai explicar todo o porquê disso tudo e como funciona e... Legal. No dia a dia eu vou tentar pegar flagras, trazer algumas histórias... Reconstruir histórias que aconteceram. Porque acontece, assim, muito de... Quando eu morava na Céu, aconteceu isso. Quando eu entrei na Céu, na Céu eu conheci o namorado, na Céu não sei o quê, não sei o quê. Então tem muitas histórias. São 60 anos, né? Então tem muitas histórias de gente que... Sei lá, de festa que teve na Céu. De gente... Daí tem as lendas da Céu. Então tem muita coisa, né? Universitário é um ser humaninho que produz umas histórias fantásticas, assim, pra você contar. Vira um troço meio mitológico, assim, né? Aquele salão de baile, por exemplo, que tem na Céu lá, eu acho incrível. Raul Seixas tocou lá. Raul Seixas tocou lá. Raul Seixas tocou no porão, tipo... Ah, é mesmo? Quantos lugares Raul Seixas tocou no porão? Olha, isso já é uma história da Céu. É, tipo, Iron Man foi tirar foto com a galera e almoçar no domingo. Sim. Tipo, umas coisas muito absurdas, assim. Coisas históricas. O cerco da Céu. Polícia e tudo. Então tem coisas que essa gente vai tentar ter algumas. A Céu também é muito política, né? Bloquearam a rua porque a prefeitura começou uma reforma que não terminou. Nossa, isso é histórico. Já participei disso. Isso é histórico. É, filha. Eu filmei. A história é feita todo dia. O ditado, assim, a história se faz todo dia. Então, pô, é claro. Tem muita coisa. Vocês devem ter passado por N coisas lá também. Que vai render histórias. Talvez não vai caber todas essas histórias, né? Porque, tipo, o foco vai ser mostrar como funciona. E vai caber em algum momento ou outro isso. É que... Mas no roteiro tem histórias corriqueiras, né? Tem algumas coisas. É porque a ideia é qual que é a grande dificuldade. A grande porém. É... Eu não consegui nenhum dos Mochins ter filmado ele porque teve a série e a série contemplou muita coisa que teria nele. Aí fica medo de fazer dobradinha, né? Então... A gente brinca que o Amarildo é o cara da trilogia da Céu, né? É a trilogia que foi fechada mesmo. Que ele fez o curta que foi o primeiro lá, né? O quarto com a Ascension. Ah, sim, sim, sim. Aí fez a série e daí tem mais esse média curta. Em curta é grande. Em curta é grande. Em curta é grande. Peter Jackson da Céu. É, trilogia. Trilogia, pô, legal, legal. É porque é um universo tão grande, né? Com certeza. Com certeza. Enfim, o resultado é muito, muito bacana desse material, né? Então, vocês continuam pensando aí. Tem isso que a gente tem que fazer. Acho que a gente vai filmar acabando outubro. Final do ano. Finalzinho do ano, filma aí assim. Aí chega um pouquinho de céu. Aí chega. Eu falei, chega, Marilu. Chega um pouco de céu. Senão você vai ficar o cara da céu. Só filma a céu. Chega. Mas daí, não sei. Ele fecha a trilogia. Chega. Aí eu vou pra, sei lá, eu tenho que filmar a coisa. Eu sou de Foz, né? Então, eu quero começar. Agora é trilogia familiar, trilogia Foz do Iguaçu. Aí vai outro cara. Trilogia da Fronteira. Depois ele volta pra ver a trilogia, FAP, UFPR, mais tudo curteais do Paraná. Agora é a trilogia, sei lá, da Fronteira. Já teve Narcos. Para. É, não é verdade. Mas Narcos não foi em Foz. É, mas é isso. E Patrícia, tem interesse também de, assim, continuar no audiovisual, assim, como atriz? Então, foi... Produtora? Não sei. Foi importante, assim, pra ver. Ah, que bacana, né? A gente tava até conversando sobre isso, porque eu tô terminando a faculdade e daí que começa, assim, tã, 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 o que fazer? É, e teatro, assim, principalmente na situação política e corta verba de cultura e... Então, assim, a gente tem que ter um leque de opções, né? E áudio-vídeo foi uma coisa que, pô, legal. Tem, né? Um... Um... É bacana de fazer, é um negócio que tem um espaço legal no mercado. E você vê que, também, que quando você acompanha as várias etapas, você entende que tem vários campos que você pode atuar ali, que não é só... Porque quando você fala atriz de TV, atriz de cinema, dá uma ideia meio romantizada disso, Tipo, algo inalcançável. E não é... Não é impossível, né? Então, acho que foi importante, assim, esse panorama de cinema que eu tive. E por que não, né? Claro, claro. E TV também, né? Tem séries agora, tá? Tem séries. Tô fazendo muita série agora. Eu fiz o teste, agora estamos esperando a resposta. E assim vai. E assim vai. Serviu de uma boa experiência e ir pra frente também, né? Sim. Interessar pelo audiovisual. Gente, muito obrigado pela conversa hoje. Foi muito bacana e muito divertido até conversar sobre esse material. Os portas sempre abertos, por favor. Espero poder conversar com vocês de novo aqui nesse espaço algum dia desses. Sobre uma nova produção, tá bom? Claro. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, lembrando, né? Que vocês podem assistir a Um Lugar para Chamar de Céu aqui na programação da UFPR TV. E o nosso Cine Federal de hoje fica por aqui. Fique atento aos endereços que aparecem logo aqui embaixo. Eles são o nosso blog e também as nossas redes sociais. Curta a gente por lá para assistir a esse e outros programas. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.